Música Música do ar e do rock Estava a mão bem de tocar Música potente de abriado Dorme e está bem citado Algo a te ver sentir Todo o pessoal estrapeceu Uma criatura real no despertou E a macoração começou E a macoração de cadete Para cantar a linha da prata Fláda-seu-teidado O vampiro-zombi-seg de bar Terror puro set E a Fláda-seu-teidado O vampiro-zombi-seg de bar Terror puro set E a O vampiro-zombi-seg de bar A primeira dica foi uma miuda Mão a sexo e se exalar de cem É que não quis aula de olho bem Estatulou a seguir no despertador Começou a separar o santo que eu Vê-se-não de bom do seu Deus de mel Explodeu na boca dela Que nunca se sentiu na amela Com o santo milho da boca a escorrer Outra dica foi que fazer Fláda-seu-teidado O vampiro-zombi-seg de bar Terror puro set E a Fláda-seu-teidado O vampiro-zombi-seg de bar Terror puro set E a Lá no centenove Os vampiros-zombi-seg de bar Terror puro set E a Fláda-seu-teidado O vampiro-zombi-seg de bar Terror puro set E a E a E a E a E a E a E a E a E E E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a São as ondas sem parar, é tão infinito coitador O seu conceito sexual é um gasto de medo cultural Eu sou o Drácula, seu vinho Eu tenho o seu sangue na minha boca Oh! Eu sou o Drácula, criatura fulgrosa Seu destino estava traçado por uma bruxa rugosa Ai, blood, now flow to your veins Plante fome extraciado, dançado por um original Atacou uma bruxa registral, esparçada limpa com o morável Drácula, uma bruxa milagra Drácula, ser péssual de imortais Drácula, me reforço a milagra Drácula, ser péssual de imortais Eu tenho o sangue do meu nariz Eu estou tecido, 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 meu nariz Eu estou tecido Blood now flows through your veins. I have to pay for his blood in my mouth. Help! Help! Fill with relief. The night of Infernal. Through the earth. The thing that I want to see is that I'll get it. The blood ofòs. It's raining. I'm a poor man. You're a poor man. I'm a poor man. I'm a poor man in my life. I will hear you. Tell me who is a man. I fought you. Era o dito fujo Mas desde que apareceu O novo Frankenstein Feito de renaio E de santo flamengo Ganhou para a múmia Pronto para matar Mas em vez disso Uma fúmia começaram a dançar A castanha e a maldição da múmia Passaram a viver juntos Ao som de uma cúmbia A dançar eternamente Eles cresceram depressa Eles são horrendos Pequenos com grandes cabeças São grandes forças! Mais bom que um macaco! Mais forte que um touro! Mais forte que um touro! Mais sanguinário que um vampiro! Mais forte que um coelho! Mais livre de novo que o homem elástico! O homem elástico! É um luvisome! Para indomável! Para indomável! Para indomável! Para indomável! Mais um bom dia que um drácula! A lua cheia transforma! Duma máquina de matar! Só os pratos vão trapar! A lua cheia! A lua cheia, mulher extremamente bonitosa, a caminhar pela calçada, traz pistola com bala de prata, onde é fugível e depressa, ao desrespecar quando ela é grata, ela é grata, é um bisome, para indomável, mas o bom dia viu Drácula, a lua cheia o transforma, de uma máquina de matar, só a prata ou o bom trabalho, é um bisome, para indomável, mas o bom dia viu Drácula, a lua cheia o transforma, de uma máquina de matar, só a prata ou o bom trabalho, é um bisome, para indomável, mas o bom dia viu Drácula, a lua cheia o transforma, de uma máquina de matar, só a prata ou o bom trabalho, E como eu passei pelo bordo, Vem uma loira toda formosa, De vestida e transparente, Bonita como uma rosa, Bonita como uma rosa, Lá com a sua chegada, Lá com a sua chegada de mal, Frito do coração, Agarrou-lhe uma acertada, E a situação escalada, FUJA O É O QUE ENCONDE, Mais mortinho do que um soube, FUJA O É O QUE ENCONDE, Mais mortinho do que um soube, Mais mortinho do que um soube, PELA DOR DO ESCOLÉRIO, SUBIU, 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 COLO, OLHA SE PAGARRAVA, SEU DESTINO CAIU, E COMO EU PODÍA ACRAMIDAR, SEU DEU SE ENCONDADO, EU ERA, NÃO ERA O QUE ERA, E EU FICOU COMO UMA PERA, FUJA O É O QUE ENCONDE, Mais mortinho do que um soube, FUJA O É O QUE ENCONDE, Mais mortinho do que um soube, A DOR DO ESCOLÉRIO, FALCO DESSE GRANDE MOMENTO, FIU ELE O ELA, QUE É INREPENDIMENTO, O GRANDE KING KONG, É PROJETARIANO, O MAL NÃO É DO GÉNERO, O ESTÍNTO ENCONDE, O GRANDE KING KONG, É PROJETARIANO, FUJA O É O QUE ENCONDE, MAIS FOR SINCE O QUE EU SOUBE, FUJA O É O QUE ENCONDE, MAIS FOR SINCE O QUE EU SOUBE, MAIS FOR SINCE O QUE EU SOUBE, King Kong, triste com a desilusão, de não ter havido ação, fugiu de novo para a selva, satisfazer-se sozinho na relva. FASSE O EMGUIÇO, COM GRANDO VIÇO, FAZ A MASPUPA, GRAÇA-MO CHIMONDA, DE MAO OLHADA, FICA APOSS الذO, FICA DESARADO, INDIBIDUIDO! TODA A RAIDA, TODA ANGÓSTIA, TODA A MAIS ہ fillsORA, Espanso ao mal, a vida inicial Nada encalhado, tua vida não anda Fica esparqueado, é quem tu mata Não vais pra frente, fica-se impotente Em banca das apanhas, em caba e se banalha Toda a raiva, toda a angústia Espanso ao mal, a vida inicial Pago uma, salírios para a tomba Deu com a bruxa, a perdição ao mago São tudo artes do viável Toma a raiva, toda a angústia Espanso ao mal, a vida inicial É cumbá Volga, volga, volga É espalha O rei, o rei, o rei, o grau de cabeça São gêmeos, forças Senhoras e senhores, o ser magnífico Se pudesse ser o manáquio de personagem, qual queria ser? O mandraque, o homem indisível, o homem elástico Eu queria ser o grande mandraque E se não quiser miúdo Fazê-lo cruzar, esquecerem-se disto, só vão olhar Mandraque, o homem do frac Se pudesse ser o manáquio de personagem, qual queria ser? O mandraque, o homem indisível, o homem elástico E eu queria ser o homem indisível, pela saudade O mandraque é forte e enriquecer, sem ninguém confiar O homem indisível Se pudesse ser o manáquio de personagem, qual queria ser? O mandraque, o homem indisível, o homem elástico Eu queria ser o homem elástico, cuidar o meu corpo Já que eu preciso, perto ou distante, largo ou apertado O fantástico, o senhor elástico A lá de um dos heróis Passeando pelo mercado Pelo rádio do outro mundo E ficam todo em si as marcas Falei com o gênio da lápada Para o tornar maior O pilastro disse que sim Mas aconteceu o pior Depois de ter incluído Ainda mais conhecido Ao de volta ao tritão O que é que se passou? O gênio respondeu Não dou-me só o seu Pensas que és o homem elástico Com o corpo de plástico Não passas do alabem Minha o que é pesada É bela já espida É muito espreitada Anábia 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 Wastmariner, Great Warrior, trans unidade, continuando com os homens! Wastmariner, Wastmariner! Wastmariner, Great Warrior, trans, transmissão, morreu a cagar! Wastmariner, Wastmariner! Essa noite é um local para se morrer Ou qualquer Peace, motherfuckers Comey, Island Warriors Comey, Island Warriors We are few, but we are the best We are few, but we are the best We are the Warriors Comey, Island Warriors We are few, but we are the best We are the Warriors Cleo, Swan, I am from ground Snow, cowboy, fuck, cause she's unbarred me Father, kill, masterpiece Comey, Island Warriors Comey, Island Warriors Comey, Island Warriors We are few, but we are the best We are few, but we are the best We are the Warriors We are the warriors Call me I love warriors Call me I love warriors We are you but we are the best We are you but we are the best We are the warriors We are the warriors Creel, swan, I am from brown Snow, cowboy, fuck Cause she's on for me Father, heal, master, beast Call me I love warriors Call me I love warriors We are you but we are the best We are you but we are the best We are the warriors Call me I love warriors Call me I love warriors We are you but we are the best We are you but we are the best We are the warriors We are the warriors We are the warriors We are you but we are you but we are you but We are you but you are you but we are you doch A vampire They are you so be very ими And war рас And war Conservative Where bow To come War 文 Call me Call me Call me Call me Call me Call me Lutado homem macaco Redação de número 100 Gente, meu bem Olha o que eu me tenho Grande como o diabo Posso ser guardado Se inscreva no canal Em nome do padre Do filho comte Eu te abençoo Te escomumbo Te encho de chumbo E tolando para o inferno Não, não sou satana Já um do gringo Sabado ao ringo Mas não com filhos Crito de balas Tomas no esponjo São poucas balas Mas faço o encerro No queixo do luxo No queixo do luxo Luxo! E no nome do padre E do filho comte Monto-meu a lesão De nome perdigão Pico com a espora Tá na hora de ir embora Não, não sou satana Tiago, gringo Sabado ao ringo Mas não com filhos Crito de balas Todas nesse mocho São poucas balas Passo o encerro No queixo do luxo No queixo do luxo Luxo! No! A CIDADE NO BRASIL 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 Vem aí, vem aí, vem aí 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 Vem aí Foi para a lua chateado Ao passar por balões que é marado Vidas em meu, trazer-me entorniado E eu balhei rebola com o meu carado Fiquei louco, tô bem pesado Queixas assim, pásam-te a volar Fui-te mais a patular com o priorado Senção só para mim, umas pardas do carado Me disse aí, ajuste e colar Tudo muito bem é tirado E eu disse para mim Que gaios é o diabo Fiquei louco, tô bem pesado 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 Quem o barco arranca, barras de pau, anjo de vidro, cicatriz e carete mau Corsário ou pirata, bocadeiro ou flibusteiro Leitando ou morrendo, sempre em busca de dinheiro Dolas no céu afiuladas, as mais feias estrufiadas Homens e fiel mulheres, andam o desafio só com a mulher Navigando, voltando, governando, matando Morrendo, morrendo Navigando, voltando, governando, matando Morrendo, morrendo Cali Rocker, Cali Rocker Tesouros perdidos, tesouros escondidos Ouro e joias, briga sem baias A bolsa e o astrolábio, a bastilha e o quadrado A moneta e a esfera milagre, e o caranho ao luar Dolas no céu afiuladas, as mais feias estrufiadas Homens e fiel mulheres, andam o desafio só com a mulher Navigando, voltando, governando, matando Morrendo, morrendo Navigando, voltando, governando, matando Morrendo, morrendo Jolly Rocker Jolly Rocker Tenho caro, mas não tenho medo Vamos violar os homens roubar as mulheres O que diga-me, não quer dizer isso O que está dentro, isso está dentro Navigando, voltando, governando, matando Morrendo, morrendo Navigando, voltando, governando, matando Morrendo, morrendo Vacilo a todos os bandarilheiros e toureiros a cavalo Que em prol da tradição e solidários com o touro e a sua nobreza tão proclamada Que se ofereçam para serem espetados com uma máquina de pregos Assim tem uma ideia melhor do que a sentir uma bandarilha a ser espetada no bucho Santo derramado Pobastenciado Era o tempo torturado Pobininho sacrificado Animal cansado Com o pinto estilado O cabalo fulminado A festa continua A nato em crua A festa vai começar Todo mundo a gritar A volta tributante O procurado distante Alimenta a maidade Grata a moralidade É porão da tradição Existe a nação Já Polónio de Tiana dizia há dois mil anos atrás É mais pecaminoso fazer mal a um animal do que a um ser humano Os animais não se defendem Não sabem falar Eu passei o menino Cucu, 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 gente O que vais fazer é cucu, gente Vou lá abrir uns cães Não te baixas pelo caminho É beber um copo de vinho Não eu gosto é de cerveja É seguimo a cerveja Passei o menino Bebe, 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 bebe Venja O que vais fazer é venja Vou enxergar bem cerveja Tem miúdas e por ti Fica com ele sempre a sorrir A seguir vou a poina Leg não, vou a poina A festa é a dimensão Vai, 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 coina O que vais fazer é coina Vou ouvir uma linda gruta Cheio de bobinas e fruta Graças ao tesouro encoberto Mesmo sem estado de seto A seguir vou-te a bregança Um pateio de vidrão Brã, 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 brã e cansa Vou lá enxer a falsa Comer bem de festo lado Não se conhecia em qualquer lado A seguir vou ficar por aqui Só se é o fã de baixo o ramo Nesta vida não me amo Passei o menino Nessa vida não me amo